Ah, 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 oi, 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 oi A becearia eu tava trabalhando Chegou a rovia, me perguntar O moço, com o sabor que é seu, pirulim Olhei pra hora de J.W. e falei tipo assim, ó O meu pirulim era bolité Chupa, leib, então vem chupando O meu pirulim era bolité Chupa, leib, então vem chupando Chupa, leib, então vem chupando Chupa, me babando, chupa, me olhando Não pararam a vida, eu já tô quase acabando Chupa, me babando, chupa, me olhando Nossa, cante é caro, canto, igual na cabeça de boneco O meu pirulim era bolité O meu pirulim era bolité Chupa, leib, então vem chupando Chupa, leib, então vem chupando DJ, 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 DJ Olhei pra LGW e falei tipo assim, o meu pirulí era politéria O meu pirulí era politéria Chupa, leib, então vem chupando O meu pirulí era politéria O meu pirulí era politéria Chupa, leib, então vem chupando Chupa, leib, então vem chupando Chupa, me babando, chupa, me olhando Não pararam a vida que eu já tô quase acabando Chupa, me babando, chupa, me olhando Olha só que eu tinha caro o cano, igual na cabeça de boneca O meu pirulí era politéria O meu pirulí era politéria Chupa, leib, então vem chupando Chupa, leib, então vem chupando Chupa, leib, então vem chupando Chupa, leib, então vem chupando